Primeira vez que a gente veio aqui no Rescrevo Capunga Espírito Santo do Pinhal Depois vou colocar o endereço na descrição do vídeo Telefone também Parece ser um também é mais ou menos Olha o que não vai tirar, Fernando Você põe no suporte Não tá querendo vir? Passar a guá aqui no jeito Tá longe Vai lá Vai parar agora Vem ver a cara dele, hein? Vem ver a cara dele, hein? Só falta chegar aqui em um tambinho de oito quilos Só falta chegar aqui em um tambinho de oito quilos Tá chegando perto Tá esperto aí, Fernando Não! Continuando aqui, depois de estourar a minha cevadeira Resgate do baguá Fernando colocou uma chumbada grande na carretilha dele Conseguiu pegar a minha cevadeira Agora a gente vai brigar um pouco aqui Não tá brigando Tá vindo, tá cansado já É? Tá cansado Vou pausar um pouco aqui, galera Quando chegar perto eu vou gravar de novo É, falaram mesmo que o peixe aqui é forte, cara E não é dos baguazão, hein? Não é dos baguazinhos Imagina, não pegamos um pretão de 27 Não tem nada É agora não Agora eu tô dando uma forçadinha a mais Porque... Ó, não tô deixando essa malinha a mais da minha carretilha Tô cantando só no chicote Tão 3 metros Vai, vai, vai Vai, 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 vai Nossa eu riu Não, não, próxima, próxima, próxima Saiu Não vou tirar foto de ele não, viu Porque você fez você se rir Saiu 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 Aí Ó o resgate Ai Só vou mostrar para a câmera, que é o praia. Pode ficar aí mesmo, pessoal. Olha o resgate. Vê se tá pegando direitinho, tá? Pequenininho. Vê, vê, câmera aí se tá pegando. Aí, ó. Primeiro também aqui, irmão, com a funga. E não é dos grandão, hein? Imagina pegar uns de vinte e sete quilos. Vai pesar? Não vou pesar, não. Deve dar uns doze. Doze. Por aí, né? Mais briga, hein? Briga. Estourou, cevadeira, chicote, estourou tudo. Não é? Entrou. Mais... Quando não está ficando... Qual é isso? Isso! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto